MULHER GOSTA DE ABRAÇO, DE CARINHO MULHER GOSTA DE FICAR BONITA A gente quer ser feliz. MULHER GOSTA DE FICAR BONITA Mulher quer ter o seu espaço. Ê, vinheta abençoada! Tem a esposa do nosso diretor na vinheta. Vocês viram aquela garotinha? Ela tá meio assim, meio emburrada. Que a gente não esteja emburrada hoje, né? E aquela senhora linda que aparece sorrindo. Que lhe é desejo, né? Foco, chegar naquela idade feliz e sorrindo. Ser vó. Muitas bênçãos o Senhor tem pras nossas vidas, tem pra você e pra cada um de nós. Deus te abençoe nessa tarde abençoada, maravilhosa. E eu quero falar sobre o tema de hoje. Mas antes de falar do tema de hoje, sabe o que eu quero te dizer? Vou te dar algumas dicas. A gente se cuida tanto, né? Cuida da pele, cuida do cabelo, cuida do look, cuida das vezes da alimentação e esquece de cuidar do espírito. Então eu quero convidar você. Uma dica é pegar a Bíblia. Lê lá alguns versículos. Medita na palavra do Senhor. Conversa com alguns amigos, amigas, com a família. Se você está sentindo alguma dificuldade, às vezes nosso coração está apertado, a gente não sabe o que fazer. Que tal pedir um conselho abençoado para uma pessoa experiente, que você sabe que te ama? Tenho certeza que vai ajudar muito. E quando você não souber e alguém que você procurar também não souber lhe dizer algo, peça para o Senhor. Certamente Ele vai te mostrar, vai trazer uma luz nesse túnel aí e você vai conseguir alcançar o outro lado com vitória em nome de Jesus. Vamos começar essa tarde feliz, cheio de fé. Amém? Bom, o cuidado de hoje é cuidado diário com a pele. A gente vai conversar aqui com os nossos especialistas. Eu quero apresentar para você. Está aqui com a gente a Kari Azevedo, ela é dermatologista. Tudo bom, Kari? Tudo bom, Luana. Não veio aqui no programa? Não, estou muito feliz. Primeira vez. Obrigada pelo convite, estou bem feliz. Espero poder ajudar aí no que for preciso. Sem dúvida nenhuma. Então volte sempre, viu? Esse é só o primeiro de muitos. Em nome de Jesus. A Ivana Santana, esteticista. Tudo bom, Ivana? Tudo bom. Você já veio aqui? Não, primeira vez. Também primeira vez? Hoje está cheia de novata. Seja bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada. Pela sua participação. Obrigada. E olha, por favor, libera todos os segredos para a gente que a gente precisa saber, tá? A gente vai ter também a Esther Lima. Tudo bom, Esther? A Esther já veio. Já, já estou em casa. Essa poltroninha aqui já me sinta em casa. Já, já. Que bom. Espaço nosso, né? Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada a você. Sempre disponível para estar aqui com a gente. Fala um pouquinho do teu trabalho e para quem está lá em casa, às vezes não conhece, tanta gente nesse mundo. Como é que tem sido essa trajetória, essa correria aí? Olha, graças a Deus tem sido uma bênção. O CD foi lançado em maio e desde então tem surgido vários convites em igrejas, eventos, até mesmo fora do Rio de Janeiro. Então, assim, eu vejo a mão de Deus assim em tudo, né? O CD tem 12 músicas, todas de minha autoria. Então, assim, é um sonho realizado, você vê aquelas canções. É o filho mesmo, o senhor, né? É o primeiro filho mesmo. Você compõe tocando também ou não? Sim. Algumas delas eu escrevi ali no teclado, tocando o teclado, né? Que é o meu instrumento. E algumas, as mais agitadinhas, assim, com o meu irmão, que ele toca violão e aí a gente faz essa parceria. Legal. Esse momento assim, não tem hora, né? Pode ser de madrugada. Verdade, verdade. Não tem hora. Quando Deus dá assim, você só tem que pegar o caderninho e ir ali anotando. E é muito bom, assim, é uma conversa sua com Deus através da música. E poder compartilhar isso com as pessoas está sendo maravilhoso. E você vai cantar maravilhosa graça e amo te adorar. Isso, isso mesmo. Lindas o nome das músicas, tenho certeza também que vai agradar o nosso coração e ministrar nas nossas vidas. E vamos ter lá na cozinha um brownie com a Mel Exposito. Tudo bom? Olá, tudo bem. Obrigada por voltar aqui, trazendo essa receita. É um prazer estar aqui. Estamos já com água na boca, disputando aqui. Quem é que vai ficar com o maior pedaço? É. Eu vou cortar tudo certinho. Tudo igual. Então eu pego dois. Daqui a pouquinho a gente está aí, tá? Tá bom. Deus abençoe. Ela vai fazer aqui. Você vai acompanhar essa receita deliciosa, gente. Quem não gosta, né, de barulho? Eu adoro. É difícil resistir. Ainda mais que pode ser com tanta coisa diferente, né? Maravilhoso. Vocês, me fale um pouquinho. Tem procurado... As pessoas têm procurado mais ter esse cuidado, esse interesse em cuidar da pele? Como é que tem sido? Tem sim. Eu acho que a procura está cada vez maior. Até porque as pessoas estão sendo mais instruídas, né? Então mais cuidados com o sol, com a hidratação, até com o envelhecimento, né? Então as pessoas cada vez procuram não só por doença, como por vaidade, por beleza. Não só pela saúde, né? Acho que é um motor. E a mídia fala bastante, né? Essa coisa da questão das fotos, dos selfies, também gera nas pessoas um capricho maior, né? Porque antigamente a pessoa não via foto logo. Hoje em dia ela já está tirando a foto e já está se vendo. Mais ou menos para ir procurar sobrancelha, né? É uma coisa que as pessoas estão procurando muito. O que é que tem procurado mais lá? Você faz aqueles alongamentos de cílios ou o que é que você trabalha só com a parte da limpeza? Eu trabalho mais com a parte facial e corporal. Que é aquela massagem? É, as massagens corporais e limpeza de pele. A depilação também eu faço. Mas o pessoal hoje em dia está procurando muito mais se cuidar. Tratar mais da pele. Muitas limpezas de pele. E o que eu acho incrível também é a tecnologia, né? Que ela está desenvolvendo muita coisa nova. e que a pessoa às vezes não se dá bem com um tratamento. Aí ela procura outro que é eficaz na pele dela, né? Como a própria... Aqui no espaço feminino já veio muitas limpezas de pele. De várias formas. Aquele microagulhamento, entre outras coisas. Você já fez alguma coisa, Estela? Olha, no rosto nunca fiz nada de diferente, não. Mesmo porque vai ser até bom esse momento aqui para eu tirar algumas dúvidas. Porque eu tenho muita preocupação... Desculpa. Muito cuidado naquilo no que eu vou fazer. Porque a minha pele é muito sensível. Então, às vezes, uma maquiagem me dá alergia. E eu tenho que ficar trocando de marcas. Fica vermelho. No verão, a pele oleosa. No inverno, fica seca, né? Como você falou. Ali descascando. Então, assim, às vezes eu vou em alguns lugares, mas eu penso, ai, vou fazer alguma coisa. Aí eu fico com aquele medo. Porque eu acho que o rosto é aquilo, né? Se o cabelo der errado, o cabelo cresce. Mas o rosto, assim, tem que ser algo, assim, mesmo bem perfeito, né? Porque... Eu quero perguntar lá para a Mel. Mel, você já fez algum tratamento no rosto? Vamos lá, gente. Vira as câmeras. Improvisar. Eu só tenho um cuidado diário, de não dormir de maquiagem. De passar protetor solar, sempre que sair de casa. Protetor facial. Dá para ver que você é veidosa, toda maquiagem. É, né? Eu gosto. E eu passo um sabonete líquido facial também, porque minha pele é oleosa. Então, eu tenho todo esse cuidado, porque se eu não cuidar, vai ficar... Aí o meu cabelo é oleoso também. Cabelo e pele estão totalmente ligados. Aí eu tenho todo esse cuidado diário. Perfeito. O que a gente tem visto também é... Está muito democrático, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão dos produtos, né? Que a gente pode usar enquanto em farmácia, enquanto em lugares... Até em supermercado a gente conta com produtos bons, né? A gente vai falar sobre isso. Então, continua aqui com a gente, viu? Mas a gente vai primeiro ouvir o louvor abençado aqui da Esté Lima. Maravilhosa graça! Maravilhosa graça! Maravilhosa graça! Maravilhosa graça! Maravilhosa graça! Maravilhosa graça! Perfeita, tenho clamado diariamente, me esforçado para entrar pela porta estrela. Mas toda vez que eu olho para mim, me envergonho até de olhar pra ti, tantos erros que parecem, que nunca vão deixar de existir. Existe sempre algo dentro de mim que deve ser mudado, há sempre algo que faria de mim um condenado. Tu és santo, 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 eu um pecador. Fugindo do pecado. Santo, 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 eu um pecador. Fugiu de mim Maravilhosa graça Me condiciona o amor Infinita misericórdia O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus Maravilhosa graça Me condiciona o amor Infinita misericórdia O Seu nome é Jesus 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 Santo, 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 santo Santo, santo, santo Eu um pecador Fugindo do pecado Maravilhosa graça Me condiciona o amor Infinita misericórdia O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus Eu fico aqui me perguntando Deus E se não fosse A Tua graça O Seu nome é Jesus Não poderia nem ao menos eu Poder dizer-te Estas palavras Eu fico aqui me perguntando O Deus E se não fosse A Tua misericórdia A Tua misericórdia Não poderia nem ao menos eu Se não fosse Se não fosse As coisas Pagado Pagado Nossa graça Me condiciona O amor Infinita Misericórdia O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus Maravilhosa Graça Me condiciona O amor Infinita Cruzei O Seu nome é Jesus O Seu nome é Jesus 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 Vai fazer pra gente um brownie. O que tem de diferente desse brownie? É aquele brownie fit ou é um brownie pra gente comer no fim de semana? É, pra comer toda semana. É, esse? É, pra se deliciar sem culpa. Tá, aqui a gente fica mais feliz ainda, né? Porque hoje, né, é dia de comer brownie. Fala pra mim, os teus contatos já estão tudo lá pro pessoal acessar? Tudo lá, né? Tem o Instagram, que é... Telefone pra você entrar em contato. É o WhatsApp também? Tem o WhatsApp. Então pronto. E aí, me fala, você faz pro pessoal encomendar? Isso, é pra encomendar, pra festa, pra casamento. Ou só pro final de semana. Tem outras receitas deliciosas lá, né? Tem, tem muitas outras. Então pronto, tem que acessar pra poder conhecer direitinho o trabalho da Mel. Então hoje ela vai fazer pra gente o brownie e vamos lá com os ingredientes da tela. Olha só. Simples assim. Seis ovos, 360 de açúcar, gramas, 200 gramas de manteiga, 500 gramas de nescau, aquilo achocolatado, 430 gramas de farinha de trigo branca. Só isso? Só. Gente, quem não tem esse material em casa, todo mundo tem, dá pra fazer agora, né? Acabando o espaço feminino, continua da Boas Novas e corre lá pra cozinha. Então vamos lá? Pode misturar? Como é que faz? Primeiro, a gente coloca os ovos. Todos misturadinhos. Isso. E o açúcar. É o primeiro passo pra começar a bater. Tem que ser bem batido. Tem que ser bem batido. Ficou clarinho. Isso. Tava bem amarelinho. Agora tá clarinho. Tá bem misturado. E agora a gente coloca a manteiga. Já tá com temperatura ambiente, né? Já. Facilita. Incorporar ela na temperatura ambiente. Aí bate também. Vamos lá bater de novo. Tchau. E aí E aí Aqui podia bater um pouquinho mais, né? É. Só que como a gente tá aqui gravando, a televisão tem que ser um pouquinho mais rápida, então em casa você pode bater um pouquinho mais, mas já tá bem misturadinho. É, agora a gente coloca o achocolatado em pó. Uau, é muito achocolatado que vai, né? É. Eu não vou resistir, eu acho que eu tenho que colocar o dedo. Daqui a pouquinho eu coloco o dedo aí. Aí nessa batedeira, esse batedor é pra massas leves. E o brownie é uma massa pesada. É pesadinho, é verdade. Então até o achocolatado em pó, a gente bate com esse batedor que é leve, a farinha já tá peneirada, agora a gente joga. Aí a gente coloca um batedor de massa pesada. Não vai fermento. Não, não vai fermento. Porque a farinha já tem o fermento. E também não é pra crescer muito. Não, não. É pra ficar com a casquinha craquelada. Interessante falar isso. Nessa farinha já tem fermento, né? Aquela farinha com fermento, tá ok. Se for sem fermento, dá o mesmo resultado ou não? É melhor comprar com? É, melhor comprar com fermento. Tá ótimo. Tchau. 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 Então só repetindo, 6 ovos, 360 gramas de açúcar, 200 gramas de manteiga, 500 gramas de achocolatado, aquele que já é docinho, 430 gramas de farinha de trigo branca, só aquelas coisas gostosas que criança não resiste, nem se preocupa em comer, é essa receita da mel hoje, tá bem caprichada, hein? Essa receita, ela rende quantas porções, mais ou menos? Depende do tamanho que você quer cortar, mas hoje a gente vai usar um que vai render 12 porções. Você viu aí de novo os ingredientes? Olha como fica uma massa bem grossinha, né? Ele fica bem brilhoso também, a massa dele, ó. Aí a gente pega um tabuleiro untado com manteiga. Só manteiga? Só manteiga. Não precisa colocar mais nada. E aí coloca aqui. Olha que bonita essa massa. Ele fica bem brilhoso. Se você perder qualquer receita aqui do espaço, é só rever o nosso programa lá no YouTube, no nosso canal. Se inscreva no canal da Boas Novas e receba todos os nossos vídeos e veja logo. Seja o primeiro a assistir, porque esperar, né? Para acessar. Receba as suas novidades sempre lá no seu e-mail, informando para você. E aí a gente deixa ele só espalhar, né? Na forma. E esse vai... Tá sentindo o cheiro já? Maravilhoso, docinho. Daqui já dá para sentir o cheiro. E esse vai assar enquanto a gente grava, viu, gente? Isso. Porque é rapidinho, né? Fica em quanto tempo, mais ou menos, no forno? Uns 20 minutos. Já está pré-aquecido. Simples assim. Tá vendo? Dá para você fazer na sua casa. Vai lá, olha nas geladeiras. Olha na dispensa. Se não tiver na dispensa toda, liga para o maridão. Marido, traz aquilo que está faltando, que eu vou fazer um brau do espaço feminino da Mel. Então pronto. Prontinho, já está no forno. Vamos para o break? Então pronto. Vamos para o break. Não sai daí. Continua nos assistindo. Até mais. Cuidados diários com a pele. O tema já está falando tudo. É diário, não é de vez em quando, né? Você tem tido esse cuidado com a sua pele? Às vezes a gente corre tanto, né? Nós mulheres já cuidamos dos filhos, do marido, da casa, até das amigas e esquecemos de cuidar da gente. Então hoje é um programa para você parar e refletir e aprender também aqui com as nossas especialistas. Esse cuidado diário, como que deve ser? Porque tem aqueles cuidados que a gente faz, né? De uma vez no mês. Mas o diário, o que tem que ter que não pode faltar? Então é importante sempre um bom sabonete, de acordo com o tipo de cada pele, se é oleosa, se é mista ou se é uma pele mais seca. Vamos aproveitar então e dar uma paradinha. O que é isso? Pele seca, pele mista, oleosa? Explica para a gente. Então, a pele seca é aquela pele que tem pouca quantidade de água. Então ela precisa ser mais hidratada para que absorva mais água. Como ela identifica que a pele dela é seca? Dá um aspecto descamativo, pouco brilho, é um aspecto mais seco. A pele oleosa já é aquela pele mais brilhosa, em que mesmo você lavando, você passa a mão, sente um pouco mais gordurosa. É de excesso de produção de oleosidade da pele mesmo. Ela tende também a ter mais acne? Tende a ter mais acne, sim. Tem relação com a acne. Quanto mais oleosa, maior a produção de acne. E a mista? E a mista seria um balanço entre as duas, né? Aqui no Brasil, a maioria das peles são mistas a oleosas, porque nós temos uma temperatura muito quente, né? Então a nossa pele tende a ser mais mista a oleosa. E nos lugares mais frios, tende a ter pele mais seca. Isso não é uma regra, até porque os idosos têm a pele mais seca naturalmente. O passado dos anos também modifica a pele. Ou algumas doenças, o hipotiroidismo, por exemplo, a pele também fica mais seca. Perfeito. E a região onde a pessoa mora, né? É, exatamente. Se ela mora lá no Belém do Pará, que eu sei o que é isso, gente, lá é 34 graus o ano inteiro. Então você sua bastante, é muito úmido e o cuidado deve ser ainda mais... Mais redobado. Principalmente com o sol lá, né? Verdade. Lá é mais ainda com o sol, que é outro cuidado diário que a gente tem que ter. Então vamos lá. Sabonete. Então, sabonete é de acordo com o tipo de cada pele. Se é mais oleosa, se é mista. Então adequar um bom sabonete de acordo com aquela pele. A fotoproteção é essencial, né? Como a gente está falando aqui no nosso Brasil quente, né? Na maioria das regiões aqui. E lembrar a fotoproteção também em ambientes chuvosos ou nublados. Porque os raios solares também ultrapassam a nuvem, né? Então fotoproteção é diária. É algo que não pode esquecer. Está ali do lado da escova de dente. Escovou o dente, passou o protetor para sair de casa. Um bom produto, seja ele ou rejuvenescedor ou hidratante, para poder manter a pele sempre íntegra, também é importante. Acho que esses três são os principais pontos mesmo. Então um bom sabonete, um bom fotoprotetor e um hidratante, um tratamento específico para cada pele. Vou aproveitar então, Ivana. Que mais pode incluir, além daquele kit básico? Mas aquelas pessoas que colocam o tônico e não sei o que, que mais a gente pode incluir nessa limpeza? A gente pode estar incluindo também um esfoliante, né? Para poder estar fazendo de 15 a 15 dias, né? Ou 20, de acordo com o tipo de pele, como ela falou. Entendeu? E é isso mesmo, é o básico, né? Para limpar o tratamento diário da pele. É um bom sabonete, uma aboloção tônica, um esfoliante e um hidratante, com fator de proteção. E beber bastante água todo dia. Ah, é, né? Faz diferença, né? Faz muita diferença. E a alimentação faz muita diferença, né? Com o cuidado da pele. A gente pensa que não, mas a gente ouve falar bastante daquela história da cenoura, né? A água, então, é fundamental. Fala para mim, Ivana, os tratamentos que você tem feito, né? Vamos começar pelo rosto, já que a gente está falando de rosto. Quais são os tratamentos que a gente pode fazer lá na clínica? Você atende na clínica ou em casa? Não, eu atendo numa clínica, entendeu? É um salão que tem a parte de estética, né? E eu tenho a minha parte bem reservada, um espaço bem legal. E, geralmente, eu faço limpeza de pele, porque todo tratamento, né? Seja ele para qualquer tipo de pele, tem que partir de uma limpeza de pele, né? A pele bem limpa, que serve para você depositar qualquer coisa, né? Isso, para eu estar... Isso, isso. A partir da pele limpa, aí sim, eu posso estar fazendo um tratamento de rejuvenescimento, posso estar fazendo um tratamento para pele acneica, posso estar fazendo um tratamento para controle de oleosidade e posso estar fazendo também diversos tipos de tratamento, mas partindo do princípio que é fundamental uma limpeza de pele. Sabe o que é importante também destacar? Que quando você faz isso, é tão relaxante. Com certeza. E é prazeroso saber que está cuidando de si, né? Fiz algo por mim, né? É, isso mesmo. Acho que é interessante dizer isso, né? Porque, às vezes, é difícil de te parar para cuidar. Tem um tempinho para si, aí lá você vai, se relaxa, nas mãos da Ivana, e fica lá orando, agradecendo a Deus, naquele momento especial. E sempre quando eu termino de fazer qualquer procedimento, eu sempre finalizo com uma boa drenagem, uma massagenzinha relaxante, que é para finalizar. E mesmo que a cliente dorme, aí louva, ora... Já estou pensando em ir na sua clínica. Já quero ir. Eu fiz uma vez uma massagem, que eu dormi, eu dormi na massagem, gente. Tão bom que é. E vale a pena, gente. Então, pronto. Essa é a parte da fase. Fiz uma também antes de casar, né? Um dia antes de casar também é muito relaxante. Aquele dia da noiva, né? O dia da noiva. Ah, é maravilhoso aquilo. Pois é muito bom. Toda noiva tem que ter, é mesmo? É verdade, é verdade. Pois são os problemas mais comuns na pele que a gente tem enfrentado aí as mulheres. Não só as mulheres, mas também os homens, jovens, adolescentes. É, para eu pegar, assim, dois principais. Acho que a acne nos adolescentes, até na mulher adulta, a gente tem visto bastante acne também. É uma queixa muito frequente no consultório. E uma outra queixa muito frequente é uma doencinha chamada melasma. Não sei se vocês já ouviram falar que dão manchinhas escuras na... Geralmente acontece quando a mulher está gestante, né? Sim, gestante. Então, é uma queixa bem frequente do consultório. É só nesse período que é muito perigoso? Não. Ou aquela queimadura provoca? É, na gestação tende a piorar. Mas o fator principal é causador é o sol. Então, daí a gente tem que ficar sempre essa questão de fotoprotação, fotoprotação. Porque o sol está relacionado com diversas doenças. Inclusive, o melasma, que são essas manchinhas escuras, podem dar na região malar, na fronte. Geralmente fica muito aqui, né? É a marca, porque é justamente onde o sol pega bem, aqui na testa. E não é muito fácil o tratamento. Então, assim, é importante que as pessoas façam essa proteção, até para prevenir mesmo. Porque aí precisa partir para ácidos, né? Sim, precisa utilizar ácidos, pilhas. O microagulhamento que você falou no início também pode ser usado. Então, são as que são... Dentre tantas, essas duas são bem frequentes. A acne e o melasma. O protetor solar, ele faz, no caso, protege contra o melasma. E em relação ao envelhecimento, é fundamental? É fundamental. O protetor solar, ele age... E atualmente tem até protetores solares mais modernos, até contra a poluição. Então, tem protetores solares não só contra o raios UVA, UVB. A poluição são os mais modernos. Essas luzes, que a gente chama de luz visível. E protegendo não só do melasma, como do envelhecimento mesmo. É provado que a célula DNA se altera com a exposição solar. Então, a gente previne a morte dela, previne a alteração, a mutação, previne... O calor, né? O calor. Eu estou aqui, mas eu passei protetor solar a 60. Ah, parabéns. A maquiagem, é. Mas eu estou aprendendo com o espaço feminino, gente. É tanta pressão, é tanta... O tema repete. Não sei se vocês reparam, mas repete. Muda um pouquinho de tema, mas volta na teca. Se eu não fizer, quem é que vai fazer, né? Não é? Tem que ter ver o que vai na cara. Então, eu estou de protetor solar. É aquela maquiagem. Mas é 60, porque realmente aqui está cheio de luz, né? Agora, eu tenho uma dúvida com relação à proteção solar. Porque eu fiz um exame um dia desses e deu que eu preciso de vitamina D. E a médica falou, você precisa tomar sol. E aí, eu pesquisando na internet, a gente tem esse erro de querer saber tudo através da internet. E eu vi que o erro nosso também está a de sempre passar protetor solar. E, na verdade, a gente precisaria de 20 minutinhos por dia sem o protetor para pegar esse sol. Só que o que eu achei curioso nessa matéria é que dizia que o horário ideal é justamente aquele que o pessoal fala que é mais perigoso. Entre 10 da manhã e as 4 da tarde. Isso é verdade? Isso procede? Desvenda esse mito. É, pois é. Desvenda esse mito. Na verdade, antigamente não se dosava muito a vitamina D. Então, pouco se sabia sobre isso. A partir que começou a se dosar mais, começaram a perceber mais deficiência de vitamina D. Até em pessoas que não usam filtro solar com rotina. Então, não só uma questão do filtro solar. O que de fato é verdade é o seguinte. Não bastam nem 20, bastam 10 minutinhos de filtro solar, de sol por dia. E, normalmente, a gente capricha muito no filtro solar na face. Mas está exposto o braço, está exposto as pernas. Então, não é pelo uso de protetor solar que você vai ficar com deficiência de vitamina D. E é esse horário mesmo que tem que pegar? Não, esse é o pior horário que tem. O maior índice de raio UVB é esse horário. O sol das, vamos dizer, 6h30, né? A partir de 6h30 até as 9h30, o de 9h30 já é bem forte, né? Se for um dia ensolarado, já é bem forte. Sem o dia ensolarado, abaixo de nuvem, faz algum efeito ir ao sol nesse horário saudável? A gente consegue absorver a vitamina? Também, também consegue. Tanto que se orienta que use o protetor solar até nesses dias, porque a gente absorve o sol também nesse momento. Para você ver, quando é bebezinho, o que a gente recomenda? O sol bem cedinho. Você não vai botar... Para tirar aquele amarelinho do bebê. Para tirar o amarelinho. Então, assim, o sol de fato é importante para a gente, né? Mas no horário adequado, com fotoproteção, tudo bonitinho. É saudável e é gostoso, né? Mas essa questão da vitamina D é muito importante, porque também a gente sabe que a produção, a falta da produção dela pode gerar depressão, aquelas crises de pânico. E até a reversão óssea também é importante, depende da vitamina D. Mas mais vale você fazer uma ingesta de suplementação de vitamina D e não deixar de usar o protetor solar. E dez minutinhos deixa os braços livres, o colo livre. É verdade o que acontece é que mudou muito a rotina do ser humano. Antigamente a gente andava na rua. Isso é verdade. Hoje não, você entra num ônibus, entra num carro, vive dentro do escritório. O trabalho antigamente era mais agrícola, então as pessoas estavam mais expostas ao sol, que também não era tão agressivo. É, também não era tão agressivo, exatamente. A poluição e tudo mais. Vamos lá, o que mais você pode falar para a gente sobre essa questão dermatológica? Para os cuidados da pele. Então, agora... Você falou de rosto e o corpo. O corpo é sempre em gestão líquida, como ela falou. Hidratantes são muito importantes, porque a pele ressecada, ela lesa a barreira de proteção, barreira cutânea, a córnea, então tem maior chance de infecção. Principalmente, por exemplo, os pacientes idosos, se a pele está muito certa, dá coceira. Se coça, pode ferir, ferir, evolui para uma resipela. Então, assim, a hidratação é importante não só para que a gente esteja bem, como para que seja saudável mesmo, né? E aí é importante ter um bom hidratante, um hidratante com boa penetrabilidade. Não adianta ser só óleo que fica por fora, mas não penetra. Porque às vezes a gente diz, ah, estou passando óleo e ele basta. Não, ele está penetrando, ele está conseguindo de maneira correta hidratar, né? Até a aplicação, né? No caso, por exemplo, você que trabalha com estética, com essa parte de massagem e tudo mais, trabalha com bastante produtos, né? Quais são os produtos que você trabalha para fazer as massagens e os tratamentos? É, eu trabalho na parte da drenagem, eu trabalho com cremes específicos para drenagem, né? Para melhorar a circulação. E na parte da gordura localizada, da celulite, eu procuro trabalhar com cremes específicos para massagens, entendeu? Massagem modeladora. É sempre creme ou óleo? Não, eu costumo trabalhar muito com creme. Hidratantes cremes, né? Muito mais com creme. Você faz aquele tratamento que a gente vê de argila, tem a de ouro, tem a de diamante, como é que, fala um pouquinho sobre isso. São máscaras nutritivas, né? Essas máscaras sempre são usadas para finalizar, né? Tem, sim, a máscara de argila, que ela é ótima para desintoxicação. Já verde também, né? Isso. Tem a máscara de ouro, que é hidratante, tem máscara de safira, tem máscara de rubi, tem diversos tipos de máscaras, entendeu? Tem máscaras pressodinâmicas, que são umas máscaras tensoras, então são várias máscaras, depende muito do tipo de pele que você está trabalhando, entendeu? E o que você quer ali naquele momento com aquela pele. Doutora, tem um produto, uma curiosidade agora que veio na minha mente, que está saindo aí nos canais do YouTube, não sei se você já ouviu falar, que é um produto miragroso. A pessoa passa e de repente... É, não sei. Fica tudo... O que é isso? Explica pra gente. É perigoso, tem consequência, realmente funciona? Não, não é perigoso, ele é excelente, tem resultado satisfatório mesmo, mas é o que a gente brinca de efeito cinderela. Ele não é um tratamento, ele é como se fosse uma maquiagem. Você passa, a pele de fato fica bem esticadinha, deu hora, acabou e volta pra casa. Gente, presta atenção. Então marca no horário. Agora eu queria saber a questão que toda mulher deseja, a partir dos 35 anos pelo menos, ou antes um pouquinho, depende da pele, a gente sabe que a pele branca, a pele negra, cada uma ela envelhece de um tempo diferente. Rugas, essas linhas de expressões, tem tratamento, dá pra melhorar, diminuir essas marcas, como é que funciona? Dá sim, tem diversos tratamentos, são excelentes. Importante a gente definir qual é o tipo de ruga, porque existem as rugas que a gente chama de expressões, que são as rugas do movimento, da fronte, dessa região da glabela, periorbital, e tem as rugas que são as estáticas, que você olhou. Então, o bigodinho chinês, né, a ruginha da marionete. Aqui que fica pra ser a pessoa da brava. Essa aqui é, essa é a ruginha de expressão. Então a gente usa toxina botulínica pra essas ruguinhas de expressão. Essas aí ele faz o superior, pra facilitar. O preenchedor é melhor pras ruguinhas estáticas, as de baixo. Então, o suco, hoje em dia tem preenchedores excelentes que fazem uma sustentação aqui. Então a gente não só mais preenche aqui, como só sustenta também. E aqui, dá um sustentado também? Aí são as toxinas botulínicas. Mas ela só para, né? Mas ela levanta, ela levanta. Uma leve levantadinha. Uma leve levantadinha. Tem os lasers também. Os lasers, vamos falar dos lasers quando a gente voltar, então. Não sai daí. Quero consagrar minha vida a ti. Quero me entregar e poder te servir. Nesse mundo não há nada que me atraia mais que a ti. E em nenhum outro lugar, algo que me complete faz que o teu espírito em mim. Quero me afastar de tudo que me afasta de ti. Quero que for preciso mudar. Só pra te fazer sorrir, quero viver tua vontade. Que o meu corpo seja seu tempo de verdade. Eu te amo. Eu te amo. E eu amo te adorar. E é por isso que eu insisto. Eu prefiro tua presença. E é por isso que eu insisto. Eu prefiro tua presença. Quero me afastar de tudo que me afasta de ti. Quero que for preciso mudar. Só pra te fazer sorrir, quero viver tua vontade. Que o meu corpo seja seu templo de verdade. Nada mais me completa, nada me faz mais feliz. Nada assim eu te supero, teu amor que eu sempre quis. Nada mais me completa, nada me faz mais feliz. Nada assim eu te supero, teu amor que eu sempre quis. Eu te amo. E é por isso que eu insisto. Eu prefiro tua presença. Eu te amo. E eu amo te adorar. Que linda! Essa foi a Estéia Lima cantando aqui pra gente. Vamos lá? Estamos lá, né? Ah tá, porque até é confusa aqui. Bom, estamos falando hoje sobre cuidados diários com pele. A gente falou sobre muita coisa. E ficou no último bloco a pendência do laser. Fala um pouquinho como é que é esse tratamento com laser, como é que funciona. É eficaz? É eficaz. Existem vários tipos de lasers. Então nós temos lasers pra depilação, temos lasers pra manchinhas e temos lasers pra rejuvenescimento, que faz um estímulo adiculágeno importante. Então depende de cada tipo de pele, do que você quer atingir, pra cada coisa tem seu laser e é fantástico. Sempre vale a pena. Ivana faz depilação, que você falou, né? Depilação com mais com cera. As mulheres procuram, depiram tudo. Perna, tudinho. Procuram, procuram constantemente. A questão é, às vezes, por causa da dor, elas opinam, acabam escolhendo a questão do laser, né? É, a vantagem do laser é ele ser mais definitivo, né? Ou pelo menos redução prolongada dos pelos. A sua com cera, ela tem que fazer de quanto a quanto tempo? Geralmente de 20 em 20, de 30 em 30, isso aí depende muito do crescimento de pelo de cada pessoa. Pode fazer sobrancelha aqui também, né? Que tem algumas mulheres que tem um pelinho um pouquinho mais extensa com esteleta. Aqui no curso. Isso, o mento também, a face normal, só prestando bem atenção que na sobrancelha não se deve colocar muito junto à pálpebra, né? Não vai ficar flácida, né? É, bem rente a sobrancelha mesmo. Realmente causa essa flacidez? Olha, eu trabalho com depilação há muitos anos, eu nunca vi esse tipo de flacidez por causa de cera, entendeu? Então, não posso afirmar isso. Agora me diz, se a pessoa fez depilação, pode ir pro sol, como é que funciona? Tem que ter cuidado. Qual é o cuidado depois da depilação? Pode hidratar, ou não leve? Como é que funciona? Geralmente, quando eu termino de fazer uma depilação, eu uso, depois de fazer toda a limpeza, eu faço uso de bloqueador, entendeu? Agora, não é indicado que a pessoa termine uma depilação e vá pra se expor ao sol. Não é legal. Com certeza vai dar... É mais sensível, né? Escurecimento na pele, pode até causar queimaduras. Eu aconselho a não ir. Mas existem pessoas que acabam de se depilar e vão, né? Porque sem dúvida nenhuma, causa um trauma ali, né? É, com certeza. Você tá... A depilação, ela é uma forma de agressão. Então, de qualquer forma, aquela pele, ela fica ali totalmente desprotegida. Mesmo você colocando um bloqueador. Quanto tempo? Um dia, no outro dia ela pode ir? Eu, quando... Eu, geralmente, eu falo de minhas clientes assim, é, vem fazer, se tá afim de ir à praia no sábado, vem fazer logo no início da semana, porque aí dá tempo da pele se recompor. O pelo não vai crescer, né? Não, não vai crescer assim tão rápido. Não cresce assim tão rápido. Então, eu sempre peço pra elas darem esse espaço de uma semana. Mas é difícil. Eu fiz uma depilação a laser na axila e eu fiquei quase seis meses sem nascer pelo nenhum. É, muito bom. E aí, depois, voltou a nascer muito pouco. Então, assim, hoje eu faço depilação uma vez ao mês, sabe? Ou quando é a cada dois meses, porque não é definitivo, como você disse, mas é um retardo bem grande do crescimento. O laser é definitivo, então? Não, dizem essa propaganda de ser definitivo, mas não. A gente chama de redução prolongada dos pelos. Mas, uma vez terminado o tratamento, você faz uma manutenção a cada três meses, ou seja, tem gente que faz a cada dois anos e mantém... Mais de 90% dos pelos. É fantástico. É um bem-estar muito bom. E nós estamos no último vlog. Está acabando o nosso programa. Nós temos uma receita deliciosa lá na cozinha. Eu vou convidar vocês pra ir na cozinha, mas antes eu queria fazer um agradecimento aos nossos parceiros. Eu estou usando o look da Theodora Verde. Quero mostrar pra vocês, por isso que eu fico em pé, porque sentada a gente vê no meu direito, né? E ela fez essa blusa. Ela é costureira, viu, gente? A Lu, costureira. Um beijo pra Lu. E ela tá anunciando aí a marca dela. Então, entra lá no Instagram dela. Ela envia pra todo o Brasil, tá? Eu tô aqui com o Modelito. Já usei vários. Então, entra também no meu Instagram. Lá tem vários looks pra você ver. E eu também tô com os acessórios da Fairuz. A Fairuz, ela tem semi-joias lindas. Olha esse anel azul. Ela combinando aqui. Eu vou sempre assim, antes eu passo lá na Theodora Verde. Aí ela pega. Depois eu vou lá na Fairuz. Ela põe o look pra mim. Aqui, olha, o brinco combinando direitinho. Ficou lindo, né? É um charme. E assim, é pra dizer que você deve se amar, que você deve se cuidar. Que você deve, né? Ter esse carinho por você. E às vezes a gente acrescentando, né? Um chocolatinho ali. Um acessório aqui. Um look diferente. Vamos pra cá? Então entra lá, viu? Vão lá e conheça tudo mais. Aqui na nossa cozinha está perfumada, cheirosa. Mel, por favor, passa pra cá. E ela vai tirar do forno um bem quentinho. A gente já tem aqui dois ali com a logo linda aqui da Mel Exposito. Que você pode... Eu sei, tenho certeza que você tá com água na boca aí em casa. Mas não precisa ficar não. É só pedir, encomendar, envia pra todo o Brasil, gente. Vai fazer esse sacrifício por você, né? De repente tem um fretezinho ali, mas não custa nada por causa desse prazer. Vamos lá? Vamos ver como é que ficou esse brownie. Aquele brownie delicioso. Aquele brownie que você come. Pode ficar com culpa, mas vale a pena porque é gostoso. Tá aí, saiu sequinho. Tá quentinho. Hum, que delícia. Tá quentinho. Hum, tá aí, ó. Você vendo agora. Hum, a cara tá ótima. Deixa eu entrar aqui. Aqui ficou mais escurinho, né? Esse aqui foi o forno. Tá bem bonito, crocante a casquinha. Como você falou, né? Não deve colocar o fermento pra justamente ficar com a casquinha. Aí a gente usa um cortador. Você pode usar do tamanho que você quiser. Mas a gente... Eu vou ler aqui as informações nutricionais. Tá quentinho, né? Cuidado pra não queimar a mão. Olha só. Cada pedacinho desse tem 300 calorias. Mas também tem proteína, né? 4 gramas de proteína. E uma gordurinha, mas... Depois você pega, corre na esteira, vai pra academia. Tem que ter vergonha na cara, né? É. A gente tá falando aqui sobre cuidar da pele. Tem que cuidar do corpo também. Tem que molhar. Tem que se exercitar. Não é questão de vaidade, né? É questão de saúde. É, saúde. A gente falou sobre alimentação. É alimentação equilibrada. Então, assim, vamos comer um docinho? Vamos. Mas não é só um docinho, né? A gente vai comer salada. A gente vai comer uma proteína gostosa. Que massa. E aí a gente vai equilibrando a vida da gente. Olha como ficou bonito. Chega a estar cremoso. E o cheiro também está meio. Meu, o que é isso que você trouxe pra gente hoje? Deixa o povo tudo colocando na boca. Tem uma pessoa ali na produção que a gente ouve a voz dele. Olha o meu, o meu. Paulo, vai chegar o teu. O Rogério, que é aqui da nossa produção, não vai pegar, não vai roubar. Vai pegar o dele só, né? Que bom que ela trouxe um tabuleiro grande que vai dar pra todo mundo comer. E assim faça na sua casa. Faça um tabuleiro grande. E aí, hashtag, receita espaço feminino. Tira a foto, hashtag, receita espaço feminino. Que a Mel vai ficar feliz porque você fez a receita, né? Marca lá o espaço feminino também. A gente vai aqui provando. Pode provar? Pode provar? Você deixa a gente provar? Você vir aqui. Então, eu quero agradecer a participação de todas vocês. Té, muito obrigada, viu? Linda mesmo, suas músicas. Obrigada, Ivana, por todas as dicas, por todas as informações. E também aqui, a Karen não pode ficar sem, né? Obrigada. A gente vai comer quentinho, né? Você pode depois preparar como você fez, né? Ali, colocou embrulhadinho. Ela até trouxe aqui os exemplos, né? É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho